O bandido dá as instruções para os comparsas que iriam pra ação. Parando lá, descendo com as vítimas, entendeu? Amarra as vítimas numa árvore lá, deixa amarrado lá num lugar que é fácil da pessoa encontrar, você entendeu? E a orientação segue. É pra fazer o mal. Precisa de derrubar no chão, pisar no pescoço. Você derruba no chão, pisa no pescoço. Não deixa ninguém correr, mano. Não deixa ninguém correr, não. Tá ligado? Domina o trem dominado mesmo. Perdeu, perdeu a ação. Pô, se desacreditava, toma bala. E eles fizeram até mais do que foram orientados. Era final da madrugada, na GO 060, no perímetro ali que passa um pouquinho a parte urbana de São Luís de Montes Belos, sentido Iporá. O homem, a vítima, de 63 anos, vinha no carro dele, esse veículo branco, ali pela estrada. Quando ele avistou uma moça. Ela estava na beira da rodovia pedindo ajuda ali. Poderia ser uma carona, poderia ser uma ajuda de alguma situação. Enfim, era um pedido de uma mulher sozinha na rodovia. O homem, para ajudar, para o veículo. É aí que ele sofre o assalto. Os outros dois comparsas chegam. Um jovem de 22 anos e outro de apenas 18 anos. Chegam armados com arma branca, com uma faca. Eles são extremamente violentos. O tempo todo proferindo ameaças. Além de bater, eles também agridem ali o idoso várias vezes, utilizando aquela faca. Depois disso, quando eles decidem parar a agressão, eles amarram o homem e colocam ele num canteiro da rodovia. Aí, ó, padrinho, é um carro do mais doido, entendeu? Aí, ó, Creta. Mais louco. Entendeu? Já está em Firminópolis. Aí, ó. Doando o carro aí. É doando. Depois disso, eles pegam o carro e saem pela GO-060, sentido Goiânia. A polícia militar é acionada por um médico, que por coincidência também é militar, mas não estava no serviço. Esse médico estava atuando, né, fora, ali, particularmente, indo para a cidade de Iporá. Quando ele viu no caminho o homem naquela situação. Ele se encontrava com dois ferimentos de arma branca, de faca, em região cervical direita, sendo que esses ferimentos se encontravam com bastante saída de sangue, um sangue ativo da região. E quando pusemos ele na nossa cadeira, o paciente desfaleceu. Então, iniciamos a compressão do sangramento, iniciamos o suporte de oxigênio e também iniciamos a reposição volêmica. Conseguimos estabilizar o paciente. A vítima foi encaminhada para o hospital, mas conseguiu passar ali a relação do carro e o que havia acontecido. Aí sim, a polícia militar foi acionada. Conseguimos conseguir passar mais informações colhidas com o próprio paciente, quando recobrou o nível de consciência. Informações essas que mais à frente foram passadas a P2, a inteligência da polícia. De imediato, eles iniciam as buscas. Pela GO-060, mas esse carro roubado, com essas pessoas, com esses bandidos, poderiam estar em qualquer lugar. A conversa no celular de um dos bandidos mostra qual era a orientação depois de concluído o roubo. Não era para o carro ficar perto do hotel para onde eles iriam, que a polícia aqui é muito esperta. O mandante também se preocupa com o local onde os bandidos deixaram a vítima. De imediato, as informações caíram no sistema da polícia militar. O compartilhamento foi feito. Equipes em todos os cantos do estado de Goiás já procuravam os bandidos que estariam naquele carro, no Creta Branco da vítima. E aí aqui, na região da Praça do Ratinho, aqui no viaduto, quando os bandidos estavam passando por aqui, o Wilton Santiago mostra para vocês, uma viatura da polícia militar também seguia aqui o contorno da praça. O pedido de parada foi feito e os bandidos não arriscaram a sorte. Pararam, foram abordados, a polícia verificou que aquele era o carro roubado. E seriam ali também os suspeitos, os dois rapazes e a moça, que teriam armado o plano numa tentativa de latrocínio lá na GO-060, em São Luís dos Montebelos. A entrevista continuou ali com os suspeitos. Eles disseram que ficariam hospedados num hotel aqui em Goiânia e que deixariam o carro no ponto para o que eles chamam de deixar esfriar. Quer ver ali se não tem nenhum rastreador, se a polícia não chega, não encontra. E depois de um tempo, quem encomendou o crime, quem seria o receptador, chegaria para pegar o carro e também fazer o pagamento aos bandidos. Só que eles não contavam com a disposição de informações da polícia militar em todo o sistema aqui no estado de Goiás. E os bebas foram encaminhados para a central de flagrantes para dormir na xerozinha. O nosso comando de policiamento da capital CPC e a PM2, tivemos o êxito de, em troca de informações, ter o momento exato e que entraram na nossa capital. E assim, efetivamos todas as viaturas nossas para objetivarmos na localização do veículo. E assim foi feito. O importante é que vieram de outro estado e não conseguiram marcar presença no crime aqui no estado de Goiás e estão atrás das grades.